Oi, gente! Tem barbante aí? Então, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê, né? Eu fiz o passo a passo, gente, do modelo pétala, tá bom? Eu fiz esse daqui mesmo que eu tô mostrando, e daí eu vim aqui mostrar pra vocês uma alteraçãozinha mínima que a gente faz no final e que fica um pouquinho diferente, tá? Então, esse daqui foi o que eu fiz lá na videoaula, utilizando o barbante número 8 e a agulha número 5, tá bom? Então, ele ficou assim. Ainda não arrematei, como vocês podem ver, como eu já falei, né? Sempre deixe pra arrematar no final. Olha só, ficou certinho. Aqui, se vocês observarem, fica bem fechadinho, ó, os buraquinhos onde a gente encaixa a correntinha. E esse daqui eu fiz da mesma forma que tá lá. Fiz três correntinhas pra poder fazer a argolinha aqui e depois colocar a pétalazinha, tá bom? Ficou com 37cm com o barbante número 8 e agulha número 5, tá? Dá pra fazer com o barbante número 6 também, mas ele vai ficar menor e também você pode utilizar a agulha da sua preferência. Com o número 8, às vezes eu utilizo a agulha 4,5 ou a 5, depende muito se o fio tá mais fino ou mais grosso. Às vezes ele vem um pouquinho mais fino, eu uso 4,5. Às vezes ele vem um pouquinho mais grosso, eu uso a 5, que é pra ele não ficar um trabalho duro, ó. Ele fica bem maleávelzinho e fica retinho assim, ó, bem certinho na mesa, tá? Então, esse aqui é o primeiro e é dessa forma que eu ensinei lá no passo a passo. Vou mostrar aqui uma outra opção, que aparentemente não muda nada, mas muda, tá, gente? Eu segui certinho o passo a passo que eu coloquei pra vocês, só que daí aqui, ó, ao invés de colocar três correntinhas, eu coloquei quatro. Olha só, dá pra comparando aqui você ver que esse daqui ficou bem fechadinho o buraquinho, olha, e aqui já ficou bem espaçadinho. Eu recomendo vocês a fazer dessa forma, caso vocês percebam, se vocês estiverem fazendo conforme o passo a passo lá. E esse lequezinho, leque não, né, essa pétalazinha, ela estiver ficando muito viradinha assim pra dentro, ó, aí você faz, ao invés de fazer com três, né, correntinhas, você faz com quatro. Isso vai ajudar que ele fique mais certinho, tá bom? Então, eu faço assim ou assim, independente, quando eu vejo qual que fica mais bonitinho. Dependendo do barbante, fica mais bonito fechadinho, que nesse aqui eu gostei bastante, ó, fechadinho. E, dependendo quando o barbante é um pouco mais grosso, a gente precisa fazer quatro correntinhas pra ficar com um caimento, assim, mais ajeitadinho, tá bom? Você pode também, ao invés de colocar sete pontos altos pra formar a pétala, você pode colocar oito pontos altos. Aí vai depender, eu deixei algumas dicas lá no vídeo, tá bom? Na hora do passo a passo. Então, esse daqui ficou com 37 centímetros certinho. Esse daqui, gente, que eu aumentei só as correntinhas aqui pra formar a pétalazinha, ele ficou com 38 centímetros. Então, se você quer ganhar ali um centímetro, aumenta a correntinha aqui. Eu recomendo fazer no máximo quatro, gente. Se você fizer cinco, ele já vai ficar franzido, tá? Pelo menos quando eu faço no meu ponto, ele tende a franzir. Então, se você quiser fazer, testa com três, que nem eu fiz no passo a passo. Se você achar que ficou repuxadinho assim, testa com quatro correntinhas, que você vai ver que fica bem legal. Lembrando que pra prender, eu uso ponto baixíssimo, tá? Eu não uso ponto baixo, eu acho que com ponto baixíssimo ele fica mais bonitinho. Comparando esse com esse, você vê que aqui a pétala ficou um pouquinho mais desenhada. Olha só. Eu achei que fica mais juntinho assim, ó. Eu acho que fica mais bonitinho. Mas aqui também fica bonitinho, só que daí fica com esse buraquinho aqui. Aí você vê aí, conforme você for fazendo, se dá diferença pra você. Tá bom? Qual que fica melhor? Opa, baguncei tudo. Olha só, gente. Então, essa aqui é a terceira opção. Parecem iguais, mas não são. Eu alterei a última carreira. Nesses aqui, e no que eu ensinei lá no passo a passo, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Pera aí, deixa eu tirar daqui pra mostrar melhor. Ó. Tem uma carreirinha de ponto baixo. Antes de fazer a carreira de argolinhos, pra poder fazer os sete pontos altos dentro e formar a pétalazinha, tá? Nesse daqui eu não fiz. Por que que eu fiz? Eu fiz esse aqui só pra poder mostrar pra vocês, gente. Eu não fiz aqui, ó. Porque, às vezes, o barbante, ele tá bem grosso e não tem necessidade de você fazer a volta de correntinha. O que eu fiz... O primeiro que eu fiz, que é o que tá lá no... No vídeo do passo a passo. Esse daqui ficou com 37 centímetros. Esse daqui ficou com 38, onde eu alterei só a quantidade de correntinhas da argolinha pra poder pôr os sete pontos altos, né? E esse daqui ficou com 36 centímetros. Então, essa pequena alteraçãozinha que eu faço, que eu fiz, na verdade, nesses aqui, né? Elas alteram em 1 centímetro em cada trabalho. Então, é legal porque, às vezes, você tá fazendo com outro fio e você fala assim, poxa, faltou só 1 centímetro. Aí, você pode fazer uma carreirinha de ponto baixo. No caso desse aqui, que é que tá com 36, pra ficar com 37, eu já faria uma carreirinha de ponto baixo. Pra ficar com 38, como nesse daqui, né? Então, eu fiz esse aqui e ficou com 37. Aí, você fala assim, ah, mas eu queria com... Aliás, esse aqui com 36. Aí, eu queria com 37, eu faria somente uma carreirinha de ponto baixo e ele ia ficar com 37. Vamos dizer que eu queria com 38. Eu faria esse daqui, que no caso, eu fiz a carreirinha de ponto baixo. Puxar pra cá. Eu fiz aqui a carreirinha de ponto baixo, ó. E aqui, eu alternei... Opa, tem um pelinho aqui. Eu alternei a carreirinha de... Eu alternei aqui, ó. É, pra 4 correntinhas ao invés de 3. Deu pra entender, gente? Meio confuso, né? Então, vamos lá. Se você quer fazer com 36 centímetros, você vai seguir o passo a passo lá certinho. E na antepenúltima carreira, que seria uma carreira toda em ponto baixo, você não vai fazer. Vai fazer direto a carreira de correntinha entre cada... Dois pontos da carreira anterior. Então, aqui tem uma correntinha de espaço, uma correntinha de espaço. Então, você faz. 3 correntinhas, prende com ponto baixíssimo. Aí, aqui. 3 correntinhas, prende com ponto baixíssimo. E assim, você vai fazer na carreira toda, tá? Vai ficar um trabalho de 36 centímetros. No meu ponto, ficou 36. Aí, você faz no seu, vê quanto que fica a medida e já anota. Assim, nos próximos trabalhos, você vai saber qual a medida certa pro seu próprio ponto, tá bom? Então, quer fazer com 36? Não faz a carreira de ponto baixo e faz direto as argolinhas de correntinha pra formar a pétalazinha seguida, tá? Quer fazer com 37? Gente, os que eu mais vendo são com 37 centímetros, tá? Ele é ideal pra prato raso, prato de sobremesa, prato de chá. Cabe também o prato de chá, não, pires, né, de chá. E cabe também o prato raso. Só que ele já vai ficar, vai ficar certinho, assim, faltando pouquinho espaço. Vai sobrar pouco espaço pra pôr os talheres. Então, se a cliente quiser ir pra prato raso, eu recomendo 40 centímetros. Então, se você quiser fazer com 36 centímetros, você vai seguir o passo a passo certinho. E na antepenúltima carreira, onde eu falo pra você fazer uma carreira de ponto baixo, você não vai fazer. Vai fazer as correntinhas pegando nos espaços entre os pontos, olha. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo, três correntinhas, um ponto baixíssimo. Três correntinhas, um ponto baixíssimo. Então, olha, em cada espacinho vai ter uma argolinha de correntinha pra logo em seguida você fazer sete pontos altos dentro de cada espaço. Tá bom? Então, com 36 centímetros é isso que você tem que fazer. Lembrando que eu tô utilizando o barbante oito. Com 37 centímetros, você vai seguir exatamente do jeito que tá lá. Vai fazer o passo a passo certinho, vai fazer a carreira de ponto baixo, vai fazer a carreira que é de argolinha de correntinha. Então, são três correntinhas, um ponto baixíssimo. Três correntinhas, um ponto baixíssimo. Eu explico certinho lá como que eu fiz, tá? O ponto baixíssimo eu intercalei a cada três pontos. Então, eu contei aqui, ó, um, dois, três, um ponto baixíssimo. Um, dois, três, um ponto baixíssimo. E assim foi na volta toda, tá? Eu gosto de fazer com ponto baixíssimo porque eu acho que fica mais bonitinho. Então, dessa forma ficou com 37 centímetros. E com 38 centímetros eu coloquei a única... Eu segui certinho o passo a passo. E a única diferença foi que aqui na carreira, onde a gente faz só argolinha de correntinha, eu ao invés de fazer com três argolinhas, eu fiz com quatro, tá? Então, mesma coisa, ó. Ponto baixíssimo, quatro correntinhas, ponto baixíssimo. Eu contei três pontos, ó. Um, dois, três, ponto baixíssimo. Um, dois, três, ponto baixíssimo, tá bom? É um ponto baixíssimo a cada, em cada terceiro ponto baixo da carreira anterior. Então, com 38, uma pequena alteraçãozinha aqui bem simples, que ao invés de fazer três, você faz quatro. Com 37, você segue exatamente do jeito que eu ensinei lá. Ele vai ficar bem fechadinho assim. E com 36, você não vai fazer a carreira de ponto baixo, tá bom, gente? Lembrando, gente, que pode variar de acordo com o fio que você tá usando e com a agulha que você tá usando também. Então, vai fazendo o teste. Eu recomendo, muita gente pergunta pra mim, e se eu fizer com seis, quanto que fica de tamanho? Gente, eu fiz aqui com oito. Então, eu sei que pro oito, com esse barbante aqui, eu fico nessas medidas. Porém, ele pode variar. Às vezes, o barbante, ele não vem... Ele não vem na mesma espessura. Então, eu sei que vai ficar aproximadamente, inclusive os meus. Então, gente, é assim. Se você pegou uma encomenda pra fazer com 37 centímetros, por exemplo, segue o passo a passo direitinho e vê com quanto que fica. Daí, você vai... Quantos centímetros fica se você fizer ali exatamente do jeito que eu ensinei. Porque se você tentar achar... Falar... Ai, você falou que tava com 37 e o meu ficou com, sei lá, 35. É de acordo com cada barbante e com cada ponto, né? Os meus também são assim. Eu sei que aqui ficou com 36, 37 e 38 centímetros, mas dependendo do barbante que eu vou usar, não fica nessas medidas. Por isso que eu criei essas alteraçõeszinhas assim, ó. São alterações mínimas, mas que às vezes a gente precisa fazer dependendo do barbante que a gente tá usando. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O passo a passo vai tá na playlist de passo a passo. Vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo e vou deixar também o link do meu Instagram. No meu Instagram, gente, vocês vão ver que eu vendo muito desse daqui. Esse é o modelo mais vendido, o modelo pétala, tá? Vou fazer depois o passo a passo dele com 40 centímetros. E se em algum momento, assim, eu acabar pegando um com o barbante número 6, eu pretendo fazer o passo a passo também. Pra gente fazer essa comparaçãozinha, tá bom? Quando eu pego com o barbante 6, eu acabo fazendo uma alteração maior pra ele ficar do tamanho que eu desejo, né? Eu recomendo vocês fazerem o que fica com 38 centímetros, tá? Porque, na maioria das vezes, a cliente pede com 37. E eu gosto de mandar sempre com 1 centímetro a mais pra garantir que vai ficar no tamanho certinho. O barbante, depois que a gente termina, ele dá uma... Como é que fala? Uma... Uma repuxadinha, assim. Ele não chega a encolher, sabe? Mas os pontos se assentam. Então, como o meu ponto é bem apertado, ele fica mais juntinho. Então, às vezes, perde ali o quê? Uns 3, 4 milímetros de tamanho. Então, é bom que sempre fique maior pra gente poder garantir ali o tamanho que o cliente quer. Tá bom, gente? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrevam aqui no canal, tá? Pra canal crescer e chegar em mais pessoas. E curte também. Quando você curte, você ajuda esse... Que o YouTube vai entender, né? Que você gosta dos meus vídeos. E sempre que eu postar, vai aparecer pra você aí. Uma notificação. Ou quando você entrar no YouTube, você já vai ver direto que tem coisa nova aqui no canal, né? Então, curte pra ajudar esse canal a crescer e ajudar mais gente a ver, né? E se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou postando. Lembrando, gente, o passo a passo tá na playlist que se chama Passo a Passo. Tá bom? Se você viu alguma coisa aqui no meu canal e ainda não tem o passo a passo lá, é só aguardar, porque eu pretendo colocar videoaula toda semana. Então, na medida que sobra um tempinho, eu vou lá e gravo. Tá bom, então? Bom crochê! E aí E aí E aí